Todos nós. Mas eu acho que o AD que eu mais gosto de jogar é Tristaninha. Só que eu não sei se Tristaninha tá prestando. Tristaninha tá prestando? É bom, mas tem que ter um super bom, né? Morre de novo nessa merda. A Biula podia passar essa dica dela. Cara, que susto, velho! Oi. Meu Deus, cara!